Fala aí pinguim, tudo certinho? Qual a sua sensação quando você descobre que alguns dos softwares que você usa há mais tempo tem funções que você nunca percebeu? Eu simplesmente adoro a sensação de, eu estava ali o tempo todo, só você não viu. Eu acho que eu vou equalizar sua cara. Eu separei pra você várias coisinhas pequenas, porém muito úteis, que estão dentro de softwares que eu uso por anos e que talvez você use também, algumas coisas eu conheço há tempos, outras eu descobri recentemente, mas que vão agilizar o nosso dia a dia pra caramba. Uma das coisas que eu conheço há tempos é o trabalho excelente do nosso apoiador Linode. Se roda em Linux, roda na Linode. Tá querendo colocar um servidor de absolutamente qualquer coisa numa nuvem profissional, mas não quer gastar o seu suado dinheirinho sem ter certeza de que as coisas vão funcionar certinho? Então acessa aí linode.com.br de um Linux, assim você recebe 100 dólares de crédito pra testar tudo o que você quiser dentro da Linode por 60 dias. Os softwares que eu vou mostrar aqui estão bem ligados ao meu workflow. Então naturalmente o sistema operacional que eu uso, no caso o Popo OS, vai aparecer um pouco. Pode ser diferente do que o que você utiliza. Ainda assim algumas coisas vão poder ser aproveitadas em qualquer lugar. Começando pelo VLC. Ele não vem pré-instalado com o sistema, mas é um software que eu instalo desde sempre. E é um dos melhores players de mídia do mercado há muitos anos. Open source e gratuito. E a maior parte das pessoas conhece o VLC por esse motivo mesmo. Mas você sabia que ele consegue fazer algumas coisas diferentes que não tem a ver com reproduzir as suas mídias locais? Talvez você nunca tenha explorado o seu VLC desse jeito, mas basta vir aqui na seção mídia que você vai encontrar um monte de coisa interessante. Pra converter algum arquivo, basta adicionar ele aqui, clicar em converter e salvar, selecionar o formato, selecionar a pasta de saída que você quiser e clicar em iniciar. Se você quiser fazer uma transmissão, você pode vir diretamente aqui a transmitir, mas se clicar em converter e salvar, você vai encontrar os outros também. Aqui basta você colocar uma URL de algum vídeo. Por exemplo, uma URL do YouTube aqui, você pode simplesmente reproduzir. Olha aí, tá reproduzindo o vídeo normalmente diretamente do YouTube. E por último, galera, o que eu quero mostrar, na verdade, vocês já estão vendo aqui na tela. Claro que as luzes elas estão erradas e tal, porque eu não configurei. Mas basicamente, você pode vir aqui em mídia, abrir dispositivo de captura. No caso aqui, selecionar o modo vídeo câmera. Selecionar aqui a sua webcam, por exemplo, nesse dispositivo. No meu caso, é o dispositivo 2, o 0 é a placa de captura que eu tenho aqui e os outros são outros dispositivos de captura que eu tenho. Alguns são um dispositivo dummy e aí não funcionariam, mas você testa, né? Se você quiser áudio também, tem que selecionar aqui a entrada de áudio. Clicando em reproduzir, você vai ter acesso ao webcam do seu computador sem precisar de um aplicativo de webcam especificamente. Funciona muito bem. Legal, né? Você já precisou fazer o compartilhamento de alguma pasta em rede? Clicando com o botão direito, indo em compartilhar nas propriedades e tal. Dependendo da distribuição, o suporte a isso é um pouco diferente. Como você pode ver aqui, eu não tenho a aba de compartilhar utilizando o Samba. Isso porque essa não é mais a forma comum de se fazer isso. É só uma forma que as pessoas estão habituadas. E talvez você não soubesse que isso existe, mas se você vier aqui em configurações, chegar até a seção aqui de compartilhamento, a gente pode clicar aqui, você vai ter a opção de compartilhar suas pastas na realidade. Basta você ativar aqui o compartilhamento e aqui em compartilhamento de multimídia, vai ter algumas pastinhas já tipo música, vídeos e imagens que você pode compartilhar ou excluir, né? Clicando no xizinho, se você não quiser compartilhar elas, ativa aqui o compartilhamento e aí você vai ter os arquivos que estão dentro dessas pastas compartilhados via rede pela sua conexão cabeada. Nesse caso, você pode escolher, se você tiver Wi-Fi cabeado, escolher por qual placa de rede você vai compartilhar as coisas, né? Por qual IP especificamente. E se você quiser adicionar outra pasta, você já deve ter adivinhado, no botão de mais, é só você selecionar aqui especificamente qual pasta. Se você quer compartilhar toda a sua pasta pessoal, é só adicioná-la ali e pronto. Agora ela fica aparecendo em rede. E aí, para parar o compartilhamento simples, só fecha dessa forma aqui. Outra coisa interessante que eu descobri até recentemente aqui, no caso do PopOS, eu não sei se é algo restrito do PopOS ou não, mas se você pressionar Super e Enter, você seleciona a janela assim e você pode movimentar o local e posição onde ela vai estar. Olha só. Eu sei que tem um pouco a ver com o recurso de Tiling que o PopOS tem aqui. Se a gente abrir, por exemplo, o terminal, ele vai encaixar as duas janelas. Uma vez que eu entre nesse modo, se eu pressionar Super e Enter, eu posso mudar a orientação das janelas simplesmente trocando e pressionando as setas aqui do teclado, as arrow keys. Mas isso me faz lembrar de onde foi que eu descobri esse tipo de coisa. Então, se você vir aqui em configurações, você vai ter aqui a seção de teclado especificamente, você vai ter uma parte aqui embaixo que são os atalhos personalizados. São atalhos específicos para coisas diferentes. E tem algumas coisas que, de fato, são exclusivas do PopOS, do recurso de Tiling que a gente tem aqui, que está justamente em Tiling. Mas você pode vir aqui, não necessariamente para trocar as teclas de atalho das coisas, mas para ver quais são elas, para você poder utilizar de uma forma mais produtiva. Esse tipo de coisa tem em qualquer extra operacional e aposto que você nunca deu o devido tempo para explorar esse tipo de coisa. Dá uma conferida aí, porque aposto que você vai se surpreender, além de dar um boost na produtividade. Inclusive, aqui a gente tem um exemplo disso. Você sabia que você pode mostrar esse menu de notificações pressionando o teclas super e ver? Olha só que beleza. Outra coisa que é bem possível que você nunca tenha reparado, está num aplicativo aqui do sistema que vem com várias distros Gnome, que é o aplicativo de senhas e chaves. Ele é um utilitário do sistema. É esse aqui. Esse é um aplicativo importante, útil, porque ele armazena várias senhas de diversos aplicativos diferentes. Mas uma coisa que talvez você não soubesse o que ele fazia é gerenciar senhas de Open SSH graficamente. Geralmente, quando você vai conectar um servidor, você vai usar o terminal para gerar a sua senha e tal, fazer aquela conexão via chave. Mas você pode fazer isso por aqui, criando uma nova chave SSH, por exemplo, dando o nome aqui, tipo meu servidor, por exemplo. Define aqui o tipo de criptografia que você quiser. Você pode clicar aqui em criar e configurar, que aí essa telinha vai aparecer. A gente põe uma senha aqui para essa chave. Não precisa ser a senha aí do seu computador nem nada. Você criou uma chave aqui. Dando dois cliques, você vai ter acesso à impressão digital dela e também a chave pública, que você pode visualizar clicando aqui nessa setinha. E aí você vai configurar lá no seu servidor para poder acessar. Ou você pode permitir acessar esse computador remotamente dessa forma. O interessante é que você pode exportar essa chave assim, facilmente. Basta pôr o nome para ela aqui e exportar. Você também vai poder alterar a frase secreta, que é uma propriedade bem legal e que acaba sendo simples de usar desse modo gráfico. Eu não sabia que esse software tinha essa funcionalidade. Foi uma grata surpresa. E já que a gente falou um pouco de terminal, é uma coisa que eu venho fazendo há muito tempo e algumas pessoas me pediram, eu não tinha tido a oportunidade de explicar ainda. Então, aqui vai. Muita gente pede como é que se customiza o terminal minimamente. E aí é um tema bem amplo na internet. Na realidade, existem temas, existem diversas formas de configurar. Mas o Gnome Terminal, que é esse emulador de terminal aqui em particular, como você pode ver aqui, tem algumas coisas que você pode alterar, que já vai dar um visual bacana. Eu costumo fazer simplesmente o seguinte, eu venho aqui nas preferências dele, aí aqui nessa abinha aqui, nessa janela que se abre, você vai ter a aba sem nome nos perfis. Geralmente não tem nome, né? Você pode pôr um nome se você quiser. Ali, sei lá, botar o seu nome de repente, mas não faz diferença realmente, porque é o único perfil padrão que tem aqui. Você pode criar mais de um. Esse é um recurso legal, talvez você não soubesse. Mas aqui vem em cores. Já deu para sacar aqui que você pode mudar o texto, a fonte do terminal. Mas aqui em cores, você vai habilitar a opção de fundo transparente. e aqui você define o quão transparente é o fundo. Está vendo lá? Olha. Deixa de um jeito que fique confortável para você utilizar. Eu gosto de deixar ele meio que na metade, um pouquinho menos aqui. Então ele fica transparente, mas não a ponto de ser complicado de ler as coisas. Talvez até um pouco menos transparente do que isso. E pronto. Está aí customizado o nosso terminal transparente. E se você está querendo aplicar um pouco de estilo na sua vida também, dá uma conferida nas camisetas que a gente tem com estampas maravilhosas do MudoTech Linux em JiuStory.com.br. Outra coisa que eu descobri recentemente, eu não sabia que dava para fazer, é através da Pop Shop, que é a lojinha de aplicativos aqui do PopOS, ver quais são os flatpacks e runtimes instalados em modo gráfico. Geralmente você faria isso pelo próprio terminal, né? Vamos aproveitar que a gente já deixou ele transparente aqui, ó. Se você colocar um flatpack list, ele vai listar tudo de flatpack que você tem aí no seu sistema, certo? Para quem é um usuário avançado, pode ser interessante, pode ser útil ver esse tipo de coisa. Mas se você não sabe o comando, simplesmente não quer ver assim, se você vir aqui nesse menu hambúrguer, depois aqui nas configurações das fontes dos softwares, aqui em flatpack e clicar nesse ícone de informação aqui, a gente seleciona a fonte e clica no ícone, a gente consegue ver aqui, ó, flatpacks instalados, que é exatamente aquela lista que a gente viu lá antes, ó. Então você consegue ver quais são os flatpacks instalados pela loja de aplicativos, está um pouco escondido de fato, é um recurso que estava ali provavelmente há muito tempo, mas eu não tinha visto. Outra coisa que nem todo mundo sabe que dá para fazer, no caso aqui, se você usar uma placa da NVIDIA, para a Intel e a AMD, eu não conheço nenhuma ferramenta tão prática assim, infelizmente, mas se você tem NVIDIA, fica a dica aí, é você selecionar aqui o monitor que você preferir utilizar, no meu caso eu tenho dois monitores conectados aqui, e o que eu estou utilizando, o que você está vendo aqui na tela agora, é esse aqui de baixo. E aqui a gente tem os controles e o color correction, você pode aumentar o contraste da tela, eu não sei se vai aparecer na gravação, acho até que não, na realidade, mas você pode, a mudança aqui é bem significativa, ela é bem notável, você pode aumentar a gama, clareza, brilho, contraste e tal, você também pode mudar as cores, botar mais verde, tirar um pouco de azul, enfim, como você achar melhor. Tem a possibilidade de controlar as cores aqui, a vibrância e tal. É um recurso muito fácil de utilizar dentro aqui do aplicativo de driver da NVIDIA, que infelizmente não está disponível até onde eu sei em softwares de fácil acesso, para AMD Intel no Linux em específico. Se você souber, coloca aí nos comentários, que eu tenho certeza que vai ajudar a galera. Outra coisa super legal que talvez você não saiba, é o efeito do botão do meio do mouse, o scroll, sabe? Não o botão direito, nem o botão esquerdo, mas o botão do meio, o botão direito, a bolinha ou a rodinha do mouse, essa talvez você já sabia, né? Se você clicar com o scroll do mouse e um link no navegador, ele sempre vai abrir em uma nova aba, certo? Só que isso acontece também no nosso gestor de arquivos Nautilus, no caso aqui do Gnome. Se você clicar com o scroll do mouse em uma pasta, ele abre em uma aba também. Olha só, aí você tem acesso a várias coisas aqui, conforme você quiser a navegação por abas tradicional do Linux aí, que existe desde sempre. Mas você sabia que se você clicar com o scroll do mouse em um arquivo de imagem, por exemplo, na verdade é qualquer arquivo, né? Mas ele vai simular dois cliques com o botão esquerdo do mouse. Então, se eu clicar aqui, eu vou conseguir abrir um arquivo de imagem. Ele veio para o meu outro monitor aqui, ó, mas está aqui a nossa nova capa do canal. Um belo wallpaper também, está disponível para os membros do canal lá no Discord, para vocês baixarem a versão para celular, ultra-wide, 4K, para vocês usarem aí no computador de vocês. E funciona com qualquer coisa, com qualquer arquivo. Se eu der um clique com o scroll do mouse nesse arquivo aqui, vou abrir o Gimp diretamente com o arquivo de imagem de uma das thumbnails recentes aqui do canal também, olha só. Talvez alguns de vocês até se perguntem, nossa, mas como é que você acha essas coisas, né? Esses atalhos tão específicos, que realmente estão na frente do nosso nariz o tempo todo, só a gente que não usa. Na realidade, uma das coisas que eu acho que muita gente deixa de fazer é acessar o aplicativo de ajuda que vem com as distros, com os ambientes gráficos e tal. No caso aqui, esse aqui é meio que mesclado. Eu estou usando o PopOS, mas o guia é do Ubuntu, só que tem um pouco do Gnome, que não é igual do Ubuntu. Está meio zoado. Mas dá para ter a ideia de algumas coisas que não foram alteradas. Tipo, aqui em dicas e truques, tem várias coisas legais em atalhos úteis, por exemplo, que você pode se informar. Lá pela seção de teclas de atalho que eu mostrei antes, você aprende muita coisa, mas aqui no guia, talvez você aprenda algumas mais. Se um dia você estiver meio entediado, sem nada para ler, de repente ler o menu de ajuda do seu sistema, pode te trazer alguns insights interessantes sobre recursos que existem e você nem sabia. Está querendo um pouquinho mais de ajuda para aprender em Linux? Fica aqui o convite para você maratonar a nossa playlist para iniciantes disponível gratuitamente aqui no canal. Se você quiser apoiar o nosso projeto e ainda receber recompensas, como os conteúdos exclusivos que nós temos para os membros aqui do canal na categoria Play, com cursos de Terminal, de Shell Script, é só clicar em Seja Membro abaixo desse vídeo e escolher a opção que você gostar mais. Um recurso super legal que você pode utilizar de uma ferramenta bem tradicional que eu já mostrei em diversos vídeos aqui do canal, que é o Discos, ferramenta do Gnome, o Gnome Discs em específico. Esse recurso não vai funcionar em sistemas que você estiver rodando. Então, se eu tentar fazer nesse SSD aqui que eu estou usando agora, que é o que está rodando o meu sistema, não vai funcionar. Mas se eu fizer em um que está conectado no computador, mas não está sendo utilizado, eu consigo demonstrar aqui para vocês. A graça é que dá para fazer isso utilizando um Live Pen Drive, utilizando o modo Live sem instalar o sistema para você instalar, ou melhor, copiar e restaurar cópias do seu sistema operacional. Clica em uma partição, eu vou selecionar essa aqui que é um pouco menor para a demonstração ficar mais rápida, mas pode ser qualquer uma delas na realidade. Clica nas engrenagenzinhas e vem aqui na opção criar imagem da partição. Olha só que interessante. Ele vai criar um arquivo .img, um arquivo de imagem. A gente pode selecionar um nome específico para cá, tipo boot do sistema. Partição de boot do sistema. E a gente escolhe aonde quer salvar. No caso, eu vou colocar aqui em temporário mesmo. E vou iniciar a criação. Precisa da senha nesse caso. Como é uma partição pequena e é um SSD, foi rápido, né? Mas se a gente acessar aqui em temporário, você vai ver que nós temos uma imagem de boot do sistema com 600 megabytes, mais ou menos, de tamanho. Olha só que interessante. E aí é uma propriedade que talvez nem todo mundo saiba que os sistemas Linux tem. Você pode montar essa imagem de sistema sem nenhum programa extra. Basta vir aqui e abrir com outro aplicativo, no caso, e selecionar a opção montador de imagem de disco. Ele vai montar como se fosse um pendrive. E aí você vai ver o que tem dentro dela que são arquivos de boot mesmo, né? A parte lá do EFI, o bootloader, enfim, várias coisinhas aqui. Você pode desmontar ela também e, obviamente, é um arquivo. Então, você pode copiar ele e colar em algum outro lugar, salvar num dispositivo que você queira. Aí você vem com o Live Pendrive que vai ter esse mesmo aplicativo e vai restaurar essa imagem se você quiser, fazendo assim, restaurar imagem da partição. E aí você seleciona que imagem é essa, no caso, essa imagem aqui. Clico em abrir. Como é exatamente a mesma coisa, eu posso iniciar essa restauração sem problema nenhum. Olha só. E está restaurado. O resto aqui ficou intacto porque eu restaurei somente essa partição. É uma cópia exata que eu tinha feito agora mesmo. Então, é uma forma de você clonar as coisas com o aplicativo gráfico comum que você utilizou aí no dia a dia, provavelmente, até para formatar os seus pendrives, seus cartões de memória ou o que for e não sabia que tinha esse recurso. Mas o que isso, na verdade, essa ferramenta permite que você crie imagens de disco. Então, se você clicar aqui nesse menu hambúrguer e clicar em nova imagem de disco, tecnicamente, você consegue fazer com muitas aspas aí um pendrive virtual. Então, digamos que eu queira colocar aqui, de repente, não sei, 2 GB de tamanho. Vou colocar meu pendrive digital. Vou colocar lá em temp. Olha só que interessante. Ele criou essa nova imagem aqui. Ela não está formatada. Então, a gente vai formatar com algum sistema de arquivos. Tipo, meu pendrive virtual. Pode ser em XT4 mesmo. Você escolhe o sistema de arquivos que você preferir. ele criou um dispositivo loop. Beleza. E esse carinha, agora, ele está montado aqui. Meu pendrive virtual. E ele é um pendrive virtual mesmo. Então, eu posso criar uma pasta aqui de Olinux. Dentro dessa pasta, eu posso criar um documento de texto qualquer. Dentro desse documento, posso escrever de Olinux. Salvei. Fechei. EGTI. Esse arquivo, eu coloquei aqui. Aqui é o meu pendrive digital. Você pode ver aqui nas propriedades que ele tem 2 GB. E eu posso copiar esse arquivo aqui para qualquer lugar. Eu posso copiar ele para um pendrive de verdade. Posso copiar para um NAS. Posso copiar para um armazenamento em cloud. O que for. E aí, eu venho aqui no meu aplicativo de discos novamente. Agora, em vez de nova imagem de disco, eu vou anexar uma imagem de disco. Vou selecionar o local dessa imagem. anexar. Ela foi montada. E aí, quando você vai ver aqui, está lá a nossa pasta. Está aqui o nosso arquivo com os escritos dentro. Legal, né? Você sabia que o Gnome disse que ele conseguia fazer tudo isso? É sempre muito bom conhecer recursos novos de programas que a gente já conhece ou, francamente, de programas que a gente acha que conhece, né? Mas sabe o que é legal também? Conhecer novos programas. A gente tem uma playlist completa chamada Diolinux App Showcase onde você pode descobrir dezenas de softwares que podem ser úteis aí no seu dia a dia. É só clicar aqui do lado para conferir.